Castanho, a gente tendo essa oportunidade de estar aqui na Toca, com vocês, vendo o treino, e o que não falta é vontade, intensidade, coisas positivas, até para esse trabalho que está começando com o Pepo e vocês. Você também que é um novato, vamos colocar assim. Sim, sim, bom dia, principalmente a todos. Os treinamentos estão sendo assim diariamente, a gente às vezes comenta assim, mas vocês não têm as imagens, daí às vezes surge aquela desconfiança, mas o treinamento está sendo muito bom, esse tempo de preparação para o início da Copa do Brasil para a gente, para o brasileiro, está sendo muito bom, e é o que a gente está procurando fazer sempre, é diariamente evoluir, e eu particularmente conhecer meus companheiros a cada dia, essa fase de adaptação, mas o saldo é positivo e a gente espera começar forte a temporada. A gente viu muito solto no primeiro jogo, a gente viu bem já a vontade ali na zaga, isso é fruto de, também acho que o grupo recebe bem, isso pesa, né? Sim, com certeza, é um grupo ótimo de trabalho, já conheci alguns, já o grupo me recebeu muito bem, e a gente tem que tirar proveito disso. Castanho, o setor defensivo que foi muito criticado, principalmente na era Pepa, você não estava apesolando, você não estava aqui, mas no Amistoso, dois gols sofridos novamente, a torcida fica preocupada com esse setor defensivo, o que tem para passar para a torcida com o setor, no quesito tranquilidade, o que dá para falar desse trabalho que você já faz aqui? Sim, a gente procura evoluir bastante no treinamento, né? O Pepa tem pontuado alguns pontos para a gente corrigir, aconteceu da gente tomar dois gols ali, creio que meio inesperado no início da partida, mas soubemos suportar também o resultado adverso e virar a partida, né? Isso é um ponto positivo também a ser lembrado, mas a gente tem procurado trabalhar bem a defesa, o sistema defensivo, né? A defesa não é somente quem está ali atrás, né? O sistema defensivo é um todo, e é isso que a gente procura trabalhar diariamente para que a gente tenha um sistema defensivo bastante sólido no campeonato. E aí, quinta-feira tem jogo treino, como é que é a preparação para esse jogo treino? É uma pegada diferente do que foi Amistoso ou é pegada de jogo mesmo? Não, é pegada de jogo, a gente encara como um jogo, né? Assim como foi com o Red Bull, a gente encara como uma partida, né? É importante essa preparação para a gente adaptar a semana também, as cargas de treinamento para que quando a gente comece o campeonato a gente já seja bem adaptado. Castanho, eu queria que você comentasse como está vivenciando esses dias aqui no Cruzeiro, né? Essa chance que apareceu para você, talvez até de certa forma inesperada, mas vivendo aí o momento melhor da carreira para desfrutar de uma grande chance e um grande clube aqui do futebol brasileiro. Sim, aí eu creio que pode surgir meio que inesperado, né? Para alguns, mas para mim é fruto de muito trabalho, né? Muita dedicação. Eu estou pronto, me preparei muito para estar numa equipe assim. Estou muito feliz, muito motivado e quero aproveitar da melhor forma possível, né? Com muito trabalho, muita garra dentro de campo, ajudando meus companheiros. E é um momento especial, isso sem dúvida nenhuma e estou muito feliz de estar aqui. Você que tem uma rodagem já de Série A do Campeonato Brasileiro, né? O que você imagina da competição para este ano? Todo mundo fala de todos os grandes, marcando presença, da dificuldade e esse elenco que foi montado, o que o torcedor pode esperar desse grupo para começar a competição já agora no mês de abril? A gente sabe, todo o Campeonato Brasileiro tem suas dificuldades, né? E a gente espera começar forte, somando bastantes pontos no início, né? O início da competição é um momento bastante importante, onde você cria identidade e respeito dentro da competição. Então, nós estamos nos preparando para começar forte essa competição e o torcedor pode esperar um time que honre essa camisa, que dê sempre o máximo dentro de campo para trazer a vitória sempre. Ô Castan, sobre esse início de trabalho, o que você acha que é fundamental para essas duas partidas que são pedreiras, né? Copa do Brasil e Brasileiro. Como o tempo é curto, como faz aí para superar qualquer adversidade, para buscar esses resultados contra adversários que vão ser difíceis? Sim, eu creio que o nível de concentração e de preparação acho que faz diferença, né? Acho que ter um nível de concentração bastante elevado nessas partidas, principalmente que é mata-mata e de volta. O nível de concentração tem que estar lá em cima, tem que ser uma equipe aguerrida dentro de campo, não dar brechas para o adversário e ser crucial nas partidas, né? Isso aí faz a diferença nesses jogos. Castan, a gente viu você até fazendo um trabalho ali como um pivô, né? Na primeira parte da atividade, treinando finalização, saída de bola, construção. É algo diferente com o Pepa? Você que é um cara experiente, já acompanhou também, já teve vários técnicos aí no Brasil? É, ali foi uma parte do trabalho, né? Que a gente foi revisando, a primeira parte a gente estava defendendo e depois faltou um centroavante ali, eu fui fazer a parte da frente ali, mas é sempre importante, né? Estar trabalhando nessa parte também, porque quando a gente for para frente a gente tem que estar preparado também se sobrar uma oportunidade de fazer gols.